Confira a agenda do final de semana de TAPES. Nessa sexta na Planet Dance tem Zandrinho DJ, DJ Luquinhas, DJ Teta, DJ Kevin e DJ Gui fazendo a festa pra galera. No Aldeia Pub tem Nathan Lemos com o melhor da música sertaneja e mulheres não pagam até a meia-noite. Já no sábado, no Parador Pub tem Brenda e Brian Amaral. O couver é de R$8,00 a partir das 23 horas. No sindicato tem dobradinha de bandas. Abrindo à noite, às 23 horas, tem a banda Eletrizes e em seguida a banda Embalo Campeiro. Já na Planet Dance tem MC Léo. Confira o recado. Salve, salve, minha de TAPES. Sabadão, dia 15 de outubro. Eu vou estar encostando junto com vocês aí na Planet Dance, junto com meu parceiro Jay Sandrinho. Salve, Sandrinho. Mais uma vez, junto com vocês aí. Pode vir colar geral que o couro vai comer. Sem pena, chega e rouba a cena. As mais top do baile, a loirinha e a morena. Disposição. Vem, sabadão, dia 15 de outubro. Não perde tempo.